3 pra, 3 pra. Só pra varada, só pra varada. Daí, daí, spike aí. Mais um, mais um. Cabecinha, 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 cabecinha. Tô de mira com o Chico. Valeu, valeu. Vai ter ult do Kayle, tá? Todo mundo do Bomb, hein, guys? Todo mundo pra frente. Cês tão prontos? 3, 2, 1, mole... 3 de kill, 3 de kill. 3 de kill. Não tem smoke base. Bota a mira junto. 2 Bomb, 2 Bomb, 65. Abre, 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 abre. Abre mira. Bomb de cara, 2. Mais um, mais um. 2 Bomb. Um comeu água, esse pá. Guys, dentro o Bomb direita. Dentro o Bomb direita. Não tem ninguém na minha tela. Ó, é água, água, água. Tô sem balanço. Tenta ressaltar o Paulo depois. Tem que botar, mano. Eu vou ressaltar ele, dá o cover? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, rapaziada. Não, aqui rebateram. Rebateram aqui. Vou abrir mira. Rebateram, guys. Vou dar contato, vou dar contato. Boa, Chase. Fingindo reação, fingindo reação. Vamos pro B ainda. Finge reação, finge reação. Fingou a smoke. Fez a smoke aqui na... Ele voltou, Paulo? Aham, acho que ele voltou. Secret, secret. Eu tinha que botar aqui, tá? Calma, calma. Tô de boa. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B. Vai ser B. Tô cego. Estunei. Tomou capa, tomou capa. Eu com o mesmo. É um cachoeira. É um cachoeira, meu. Cachoeira, meu. O Da'A tá jogando 3D, eu acho. Tô virando cachoeira. Eu tô virando 3D, 3D, meu. Vou jogar 3D também, tá? Pode ser costas B, tá? Vou jogar 3D morto. É o cachoeira, guys. É o cachoeira, é o cachoeira. Se eu contar, atenção. Tá, ele pode dar a volta, tá? Eu mirei se ele vem pra cá. Boa, guys. É isso, vamo. Nice. Orbs aqui. Colou, deu dash. Deu parede, só pedir. Passou 2. Passou 2, Krem. Ele passou pra cá, ele passou pra cá. E parede. Passou, passou o céu, passou o céu rápido. Tá, tá, tá. Ele não sobe do Pledspa. Ele só pode estar... Não sabe, tô bem, tô bem, tô bem. Passou bomb, fiado. É, passou. Passou bomb. 3, 3 lá. Era 2 na passagem e 1 bomb já. Cuidado comendo base, cuidado comendo base. Ramp é minha, ele pode cober. Eu vou plantar. Ramp é minha, ramp é minha. Tô mirando L, tá? Tô mirando L. Tá suave. Spike plantada. Eu smoke base CT. Não tem o info do céu, tá? Céu, céu, céu. Caiu. 100, 100, 100, 100. Vamo! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Pode ter base? Não, não. Não, base é meu. Vou pular céu aqui, tá? A gente tem cardal, viado. Mano, deita um pick primeiro. Tem garagem, tem garagem, tem garagem. Vou pular. Dois garagem. Eu consigo voar, guys. Eu consigo voar. Matou na smoke. Vou voar, tá? 3, 2, 1. Alô? Os dois, dois. Dois bomb. Peguei um. Dois bomb. Dois bomb. Dois bomb. Peguei um, espera. Tem benga, tem benga. Vamo, vamo, vamo. Vou comer aqui, vamo. Tava aqui. Dois bomb. Dois bomb. Dois bomb. Vamo, caralho. Porta. Olhei, guys. Bora, 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 bora. Tomei HE, morri. Boa, boa, boa. Um divida, um divida, um divida. 142. Não. 2x1, 2x1. Tá, joga junto. Não, não dei nada nele, tá? Vou jogar junto com você. Tá, cara. Ele não gastou moda. Se ele se beatou, ele vai tomar fio. Guys, ele vai buscar a vantagem. Espera aí. Quase cozinha. Vem junto. Tá. Bora junto. Não foi torre, tá? Tá indo. Só frente. Boa, boa, boa. Não, não, não. Pega essa porra aí, foda-se. Nice, velho. Vai voltar. Eu já tô voltando uma corre. Tem, tem, tem. Tem uma, tem uma. Tem uma subida na sua frente. Tem uma, tem uma. Pede. Outro dele é pra baita, eu acho. Também acho. Boa, Luquinha. Boa, Luquinha. Pode vir mais um. Pode vir todo mundo. Tá aí também, Luquinha. Chegaram, Luquinha. Eu fui mirado pro long, igual a gente tinha conversado. Tirei, relaxa. Vambora. Eu tô aqui. Conversar o quê? Por enquanto nada, cuidado. Vou trocar o outro ainda, tá? Cuidado com a costa, tá? Cuidado com a costa, tá? Pode tacar. Janela, morto. Ice, Luquinha. Pai tá aqui, viado. Calma aí, rapaziada. Leandro, eu dei aqui. Mano, ele joga muito contato. Lobo rato. Deu clear rato. Ice. Vou smoker, vou gerar par. Volta, volta, volta. Briga rato, tá? Briga rato, tá? Briga rato. Morte rato. Matei rato, mais um rato. Matei rato. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. Vou smoker rato. Vou smoker rato. Boa, caralho, caralho! Ô, BC. Vamos, porra! Baguei a direita. Baguei a direita. Cuidado, cachoeira. Tem gap na direita, rapaz. Peguei a Viper, guys. Liga a câmera, BC, se puder. Liga a câmera. Cachoeira tem na direita. Transmok é um morto. Sonei cachoeira. Valorizou agora. Liga a câmera, BC. Base, somou, base somou. Mais um cachoeira, guys. Base e Viper, comeu. Tô com você. Tô com o bombe. Tô com o bombe. Mais um. Matei, matei. Morrinho, morrinho. Já alguém juntou, já alguém juntou. Trinquei, não fui. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Boa, punk. Bora? Bora. Eu tô pronto, vamos, guys. Bora pra Smokes. Poquei uma. Mokei Cachoeira. Fura pra mim. Eu vou restar, entra junto. Tô comendo, tô comendo pra esquerda. Mais um bombe comigo. Bombe, bombe. Vai ter bombe. Bombe, bombe. Furou a Cachoeira e furou a base. Fura o Cachoeira e furou a base. Voltou, voltou de novo. Voltou, rapaz, smoke. Plante fechado. Eu vou ter ulti. Espera, guys. Só onde tá o corpo. Volta, volta, volta. Cuidado dessa aí, Bartinho. Sai, sai. Vamos jogar frente, guys. Tem que ser frente, tem que ser frente. Tem que ser frente, tem que ser frente, guys. Vou bater nesse homem na direita aqui, guys. Eu tô com o Bartinho. Dois de direita ou esquerda? Passei. Bombe, dentro do bombe tem. Banquei bombe. Dois bombe, dois bombe. Vou bombar, vou bangar. Passei com a bang. Mais uma direita. Esquerda, esquerda. Tem smoke. Vai, vai, caralho! Vai, porra! Vai, porra! Caralho! Sabia que eu ia matar um, mano. Sai, sai. Não. Molo. Choque. Faca A. Faca A. Ah, cara... Vou fazer a faca da ****, mano. Ó, espero ele varar. Vamos agora? Ó, faca. Bora? Bora. Bora. Fora aí. Dois. Mais um de mira. Abro, bebê, bebê, bebê. Abro, bebê, bebê, bebê. Abro, três, três. 70 e 90. Mais um, mais um. Mais um, mais um, chão. Nice, chão! Caralho! Top mid, pulou. Tá aí no céu. Mandei, spot. Turret aí, pump. Mandei, rafa. Atrás. Na direita, na direita. Ô, Luquinhas, eu humilhei ele. Eu humilhei ele. Eu puxei minha torreta, eu vou botar ela de novo. Tá. É que o Jai B e o Homem não sei, guys. Que o Jai tá atrasadaça. Tão carregando, gol. Vou espotar o meio, pump. O Homem tá na X. Vou fazer a faca aqui. Tá, espotei o meio, pump. Pisou aqui, pisou aqui. Eu errei o spot. Vou ficar sem bala. Suave. A varanda é minha, guys. Tá. Três tiros aqui. Vamos jogar contato aqui ainda, Bertinho. Uhum. Subi, segura, segura. Pega o golo já já. Por cima. Com a base mock dele, eu pico por cima da minha. Até embaixo. Fecha. Tem arco. Tem mirado. Passei pra pegar arma. Tá bom. Dá uma mirada a costas. Mano, vai ter uma opção. Vou ficar de mira aberto no meio do nada. Vou tentar dar uma bala na cabeça dele, tá? Aham. Podem ter voltado, Luquinhas. O Luquinhas já tem. Direita é a meca. Abre o golo. Ai, tava pra esquerda. Se não tava de mirar. Uh, tô mirando, tá? Tá, tô fechado. Tomei molo. Gerador, gerador. Gerador, gerador. Parada somou. Quarta, um de vida. 120, Bartinho, SCU. Mano, foda-se, peraí. Os dois aí, os dois aí. Vou ganhar esse aqui. 120, 120. Ele tá base aí? Aham. Base CT. Ele vai pra onde? Não sei. P, 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 Coluquinhas. P, 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 tenho certeza. Meio, meio. Não tem spot. Vai ter outro smoke. Toma. Vamos, caralho. Nesse jogo aqui tem choque, patrão. Vamos somar, vamos somar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quase o meio aqui, mano. Eu tô fechado. Vou pegar, vou pegar. Ah, encosta, encosta. Mais um pilar. Cell e pilar. Cell e pilar. Pilar. Tem ulti. Menos 50. Não tem mais ulti. Tá plantando default. Não tem tempo. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Tá plantando aqui, ó. Ele cancelou, ele cancelou, ele cancelou. Confia. Spike plantada. Ele tem ulti. Eu dei 124 aqui, tá mu... Ah não, ele curou. Lá vai fogo! Lá vai fogo! Caralho, Léozinho. Caralho, Léozinho, seu monstro. Tá, vou fazer fake banho, vai? Bang aí. Para, para. Vai, vai. E transbalk, boa. Rasga Tokers. Boa. Mais um, boa, matei. Pode treinar no plant, cuidado. É meu. Plant é meu. Plant é meu. Não, eu tô strafando meio, tô strafando meio. Agora sim, tropa. Limpa a comunicação. 10x, 10x. Tá aqui, tá aqui, limpa a comunicação. Tá. Nice! Mas é muito bom, porra. Essa vocês não viram da ulti 10k pra redominar espaço, velho. Plantou pro grafiche. Tem um fio aqui, mano. Ok, plantou pro grafiche. Back in secret, vem. Mano, eu tenho um dash pra vocês comerem junto comigo. Vou lobar, vem. Vou lobar. Faz o muro, faz o muro. Eu vou dar dash pra cá, tá? Tá. Eles tão grafiche, loba? Tem grafiche. Tomei, tomei, tomei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tinha um aqui. Eu, eu, ele. Eles vão passar a parede de ar, Catron. Tá. Limpou. Relaxa. No próximo eu paro. Ah, eu aviso. Vem trocar tiro aqui ou... Com vocês. Vamos lá. Bota a mira na... Eu aviso. Poupou. Puxa, puxa, Catron. Tá defusando, tá defusando, guys. Tá não, tá não. Boa. Defusando, defusando. Mais pra direita, mais pra direita. Boa. Boa. Caralho. Caralho, porra. É isso. Deixa eu pular o fio? Acho que parei o primeiro click, Tokers. Pera, pera. Tokers, tô pra você dedê. Tá. Não furou ainda. Plantou, plantou. Plantou aberto, viu? Já vou voltar essa porra aí. Zana, quando você vê... Volta pra trás, volta pra trás. Quebrei, vou bangar, vou bangar, Zana. Vou bangar, vou bangar. Deixa, deixa, deixa. Não joga aqui, não joga. Dá um click, Tokers. Vou dar um click só. Vou lobar, vou lobar. Calma, calma. Soltei. Dois, dois, dois. Baixei, baixei, baixei. Bota a mira. Eu defusei. Bora, Zana. Caralho, moleque. Dede pra Zana, porra. Costa, costa, costa aqui. Caralho, Zanado. Caralho, velho. Ó, um, porra. Dois. Três. Cinco. Tomei faca, tá? Eu vou com você onde? Cell, cell, cell. 4 cell. Tô pronto. Smoka primeiro. Espera, não vai, não vai. Pode subir cell de zero. Subindo, bota a mira, bota a mira, gente. Vai no cell. Mais um, mais dois. Vou bangar, vou bangar. Onde vida o Caio? Onde vida o Caio? Onde vida o Caio? Tem spot, tá? Tem spot. Espera o meu spot pra jogar. Espera. Tem tempo debaixo da areia. 104, 104. Os dois não divida. Tempo. Acho que os dois com o meu porta, tá? Acho que os dois. Minha, minha. Onde vida? Onde vida também? Cell, cepa. Cell. Pera! Vini, give a B, give a B, give a B. Mais dois A, dois A. Os três A, os três A. Escuta, tira a cara. Mais um, mais um. Não, cara. Tira a cara. Eu tô com essas. Escuta, eu junto vocês dois. Escuta, drone, pau. Eu tô com essas. Fechou a porta, pode se comer do Varanda. Tô no off angle. Não fica de costas pra cá. Relaxe. Cell, é tudo meu. Eu tô parado aqui. Eu tô parado, tá? Eu tô parado. Escuta. 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 Escuta agora. Escuta agora. Planta no gerador, parece. Lançou o gerador, gerador. Gerador, gerador. Oh! Ai, cara. Vem na minha. Areia e Varanda. Marquinha areia. Depois eu popo. Peguei o homem. Soltei. Voltou. Spot, spot. Tem que ir, Fernando. Spot, calma. Tem spot. Cell, sou bom de vida. Tô cravado direita do Cell. Porta, porta aberto. Jardinho caio. Tô cravado do Cell. Tá conseguindo plantar? Calma aí. Dá pra mim, dá pra mim. Vai que eu planto. Tem smoke e Cell encontro. Tá embaixo da areia, tá? Tô cravado pulo da Jett. Tá. Dava do Cell. Ah, vou ficar debaixo do Cell. Vai somar, vai somar. Cell é meu, Cell é meu. Mais um, mais dois. Peguei a Jett. Dois Cell, dois Cell, dois Cell. Tô de mira, tô de mira. Tô de mira. Mais um Cell, mais um Cell. Finalizei, tô com você. Tô com você, um V1. Fica assim, fica assim. Fica assim, fica assim. Tem, fica juntinho aqui. Pula, gerador eu acho. Vou jogar a dor. Tô pra direita, vem cá. Fecha comigo. Tô só um pouco na minha frente. Tamo bem. Tô, Tô. Três Pah. Só asthma a Varada, só o Barada. Chega aí. O quê? Vou jogar escoito. Mais um. Cabecinhas, cabecinhas, cabecinhas. Tô de mira com o Chico. Valeu, valeu, porque...